Nesta quinta-feira, 12 de setembro, os termômetros registraram temperatura mínima de 21 graus aqui em Três Lagoas e a máxima prevista é de 39 graus. E olha, gente, vindo aqui para os estúdios da TVC, vou contar uma coisa para vocês. Não está fácil esse tempo seco misturado com essa onda de calor que nós estamos vivendo, né? Gente, está muito seco, está muito quente aqui em Três Lagoas. Nós estávamos conversando aqui junto, né? Eu e Israel, que logo, logo chega a primavera e tomara que venha chuva para nós, porque não dá. Tempo seco, calor e queimada. Isso mesmo. Essa é a previsão aqui para Três Lagoas e região nos últimos meses, né? Nas últimas semanas que nós estamos aí vivendo. Abrindo aqui a janela do TVC agora, vamos acompanhar imagens, né? Da nossa cidade, como que está Três Lagoas nesse exato momento. Céu aberto, calor intenso. Se você está vindo aqui para Três Lagoas, já se prepara, viu? Porque aqui o calor é diferenciado. As pessoas costumam dizer que é um sol para cada um, mas acho que a gente já tem dois, cada pessoa aqui, viu? Olha, calor na nossa cidade, né? Imagens ali da Avenida Eloy Chaves. Nosso amigo, né? Alfredo Neto, nosso repórter cinematográfico, fez essas imagens para mostrar para vocês que não está de brincadeira esse tempo seco. Então, todo cuidado com a saúde, vocês já sabem, né? Bastante água, protetor solar e se puder evitar exposição ao sol nesse período, das nove até as quatro da tarde. Vamos conferir como que fica as temperaturas? É, amanhã, sexta-feira, 13. Como será que ficam as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul? Olha só, tudo igual, mínima de 21, máxima de 39 amanhã também. Brasilândia, por lá, mínima de 21 e a máxima de 39 graus. Água clara, mínima de 21 e a máxima, eita, pessoal, de água clara, máxima de 41 graus amanhã. Em Aparecida do Tabuado, olha só, gente, mínima de 22 e máxima de 38. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 39. Inocência, mínima de 22 e máxima de 39 também.